DJ Rafi Zé, ó, é o brabo da putaria, putaria, putaria Senhora é de estresse, guerra e trocação de tiro Na favela o clima é tenso, pra quem tá envolvido Então senta na piroca dos amigos Sinto muito, você vai pagar por a, 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 por a Já falei, olhei nos olhos, declarei e me dei mal Só um, quase, tudo pra elas, só esses e rão Viro, noção de uma buceta, 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 buceta O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?